O que é que eu faço aqui? Eu quero morrer agora Para voltar, para ouvir Quero, quero a vida da alma Eu quero morrer na cruz Eu quero morrer agora Eu quero morrer agora Eu quero morrer agora Para voltar, para ouvir Quero ver uma vida nova Eu vou morrer na cruz Eu quero morrer agora Eu quero morrer na cruz 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 Obrigado.